Santo do dia 29 de setembro Santos Arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael Miguel, Gabriel e Rafael, amigos protetores e intercessores que do céu, vêm em nosso socorro. Com alegria, comemoramos a festa de três arcanjos neste dia, Miguel, Gabriel e Rafael. A Igreja Católica, guiada pelo Espírito Santo, herdou do Antigo Testamento a devoção a estes amigos, protetores e intercessores que do céu, vêm em nosso socorro, pois como São Paulo, vivemos num constante bom combate. A palavra Arcanjo significa Anjo Principal. E a palavra Anjo, por sua vez, significa Mensageiro. São Miguel O nome do Arcanjo Miguel, possui um revelador significado em hebraico, quem como Deus. Segundo a Bíblia, ele é um dos sete espíritos assistentes, ao trono do Altíssimo, portanto, um dos grandes príncipes do céu e ministro de Deus. No Antigo Testamento, o profeta Daniel, chama São Miguel, de príncipe protetor dos judeus, enquanto que no Novo Testamento, ele é o protetor dos filhos de Deus, e de sua igreja, já que até a segunda vinda do Senhor, estaremos em luta espiritual, contra os vencidos, que querem nos fazer perdedores também. Houve então um combate no céu, Miguel e seus anjos, combaterão contra o dragão. Também o dragão combateu, junto com seus anjos, mas não conseguiu vencer, e não se encontrou mais lugar, para eles no céu, Apocalipse 12, 7 e 8. São Gabriel O nome deste arcanjo, citado duas vezes nas profecias de Daniel, significa força de Deus, ou Deus é a minha proteção. É muito conhecido, devido a sua singular missão de mensageiro, uma vez que foi ele quem anunciou, o nascimento de João Batista, e principalmente, anunciou o maior fato histórico, No sexto mês, o anjo Gabriel, foi enviado por Deus, a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, o anjo veio à presença de Maria, e disse-lhe, Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo, a partir daí, São Lucas, narra no primeiro capítulo, do seu Evangelho, como se deu a encarnação. São Rafael Um dos sete espíritos, que assistem ao trono de Deus Rafael aparece no Antigo Testamento, no livro de Tobias Este arcanjo, de nome Deus curou, ou Medicina de Deus, restituiu a vista do piedoso Tobias, e nos demonstra que a sua presença, bem como a de Miguel e Gabriel, é discreta porém, amiga e importante. Tobias foi à procura de alguém, que o pudesse acompanhar, e conhecesse bem o caminho. Ao sair encontrou o anjo Rafael, em pé diante dele, mas não suspeitou que fosse um anjo de Deus, Tobias, 5-4 São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós.